Já no início da noite desta última segunda-feira, dia 9 de agosto, uma ligação para a Central de Operações no 4º Batalhão, uma voz de criança solicitando o comparecimento da Polícia Militar no bairro Planalto, aqui na cidade de Cacual. A guarnição policial se deslocou até o endereço citado e as informações é que caracteriza abandono de incapaz e também armas de fogo que foram encontradas na residência. Eu converso com o Sargento Lobato, uma ocorrência, uma criança solicitando o comparecimento. Como é que transcorreu esta situação? Sim, sem dúvida. Fomos acionados pela Central de Operações que havia uma denúncia crime sobre maus tratos. Chegando no local, percebemos que havia ali um abandono de incapaz, duas menores estavam no local e que a maior de idade fez uma queixa com relação aos pais e posteriormente informou à guarnição que teria armas de fogo em casa. Sendo assim, aguardamos o Conselho Tutelar e posteriormente adentramos a residência para verificar a situação e foram encontradas duas armas de fogo. Importante que a pessoa entrou em contato com a Polícia Militar que, diante das informações, também já acionou a unidade aqui do Conselho Tutelar. Exatamente. Fizemos o de praxe, né? Porque numa situação dessa, envolvendo menores, a gente tem que acionar o Conselho Tutelar para que eles possam tomar as medidas protetivas para as menores legais, né? Agora, quantas armas? Vocês tiveram alguma informação se era mesmo dos pais dela? As armas estavam em posse do pai da criança. Nós trouxemos as armas para a DP e, posteriormente, eles farão aí as investigações para realizar a perícia, ok? Conversamos então com o Sargento Lobato, juntamente com o Cabo Fernando e também o soldado F. Marques, é que estiveram atendendo essa ocorrência aqui na cidade de Cacoal, no bairro Planalto, onde a informação de que foi uma ligação de dentro da residência solicitando apoio para que a polícia fosse averiguar a situação. Chegando lá, aconteceu então de encontrar as armas de fogo, as crianças que estavam também sozinhas e o Conselho Tutelar que foi acionado. As crianças estão ao poder aí do Conselho Tutelar e a Polícia Militar registrou a ocorrência e entregou o armamento aqui na primeira delegacia de polícia.